E aqui pessoal são mais dois machos Esses aqui são Taritore Cabeça versus Takada Esse daqui é cabeça versus Takada Tari Takada Esse que tá com anilhazinha branca E esse daqui Ele contém as três linhas de Tari Esse daqui é cabeça Com Takada e Bico Vocês podem ver que ele possui aqui as pintas brancas Da linha Bico Dos pintados Porém ele tem sangue de Takada também E da linha cabeça O olho claro, o olho perolado dos dois São dois machos também aqui Esse aqui é um pouco Um pouquinho agressivo Então pra vocês verem aí Eu postei outro Fiz outro vídeo aí Mostrando os pretos Que são Tari Que não tem sangue de Takada E esses dois aqui que já tem Então um é Esse daqui como eu falei É Tari Contém as três linhas Cabeça, Takada e Bico E esse é apenas Cabeça com Takada Esse aqui é um pouco mais esperto Ele é um machinho também Bem em pézinho Já mostra aqui já bem exibidinha A postura dele Cabeça limpinha Olhinho claro Os machinhos aí que vão Futuramente virar Reprodutor Esse movimento deles aí Sempre em alerta Sempre girando Sempre se defendendo É uma característica mesmo Da linha Tari Esse é um movimento já Da linhagem mesmo Esse aqui já é um pouco mais esperto Mais Estressadinho Mas a gente tem esse contato Com eles aqui Desde de novo Já para que eles não fiquem Tão agressivos Então ele tem que ter Essa confiança já Beleza pessoal Espero que vocês Gostem do vídeo aí Deixa aí o comentário Logo mais eles crescendo A gente posta novamente Alguma coisa Logo mais eles Obrigado.